Aparecer aqui no X-Race em Quedas, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar a gente tá escrito Envie seu vídeo. Era do estilo eu já vi. Um bom vídeo pra você e um abraço. Adoro assistir de quatro? Vou comer uma pipoquinha. Pipoquinha é de boa, né, véi? Tô tentando me alimentar um pouquinho mais suave, porque ontem foi triste. Pipoca prende o cu. Comer pipoca prende o cu, tá ligado? Se bem que eu tô tomando flor ativo, né? E tá restaurando toda a minha flora aqui, né? É louco. Rapaz, já ficou? Já ficou no cheiro lá, rapaz, já. Sabe, rapaz. Já ficou no cheiro lá, rapaz, já. Sabe, rapaz. Rapaz. Sabe que o cara tá bem? Tá de boa, mano? É, maluco, tá suado, tá andando, rapaz. Demorou? Pode. Moto roubada? Talvez, né, mano? Caralho, olha que motão. Caralho, olha que motão caído. Pô, a moto, mal que caiu, já tirou uma peça dela, porra. Me faltou expertise ainda, né, amigo? Eu tenho uma opinião muito séria, que pro cara andar numa moto dessa, ele tem que ser um cara parrudo, sabe? Um cara que aguenta tranco, assim. Que, às vezes, eu vejo uns magrelo ter uma moto dessa, que eu falo, mano, esse cara não tem força nem pra segurar essa moto, velho. Tá ligado? Tá ligado, pô? Vejo uns cara magrelão com uma moto. Mas, você já falou, mano, como que esse cara segura essa moto, velho? O cara não tem força, mano. Meu Deus! Ah, p***, mano. Tá bem aí, tá bem aí? Tá bem. Tá bem, tá bem? Ajuda aqui, mano. Vou botar no posto lá, do outro lado, ó. Melhor, né? Melhor. Caralho. A chave, hein? É, o saco ali, ó, enroscou no para-choque do carro, e aí ele perdeu o equilíbrio e caiu. Olha lá, arrancou o para-choque do cara lá, ó. Vou botar fogo. Vou botar fogo. Vou botar fogo. Vai lá, não dá, não? É mais morto, né? É mais morto. Mais morto. Dá, dizí. Não, não é da praia. Tá, não é, p***. Não, não é, p***. Calma aí, calma ali. Ai, ai, ai. Me ajuda. Calma aí, calma aí. Ai, ai. Me ajuda. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ai, ai. Me ajuda. Você tá bem, você tá bem, já tá falando, você tá bem. Mano, Deus que me perdoe, eu só imagino o cara não conseguindo olhar, como é que eu tô? Salve, peixe. Não, o cara, você tá bem. Aí o cara com a perna quebrada, torta pra trás assim, um pedaço do braço caído em outro lugar, tá ligado? Deus que me livre o que eu tô falando. E ele em choque, né? Não tá sentindo nada, porra, no meio do bagulho. E o cara, não, calma, você tá bem, tá ligado? Porra, velho, é foda, não é coisa que você fala. Irmão, irmão, calma, 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 irmão, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, calma, você tá... Mano, não dá, velho. Nossa senhora, velho. Deus que me livre, eu nunca... Que Deus nunca me... Nossa, nunca aconteça nada comigo, velho. Isso deve ser a coisa mais... Caralho, velho. Isso deve ser a coisa mais louca, tá ligado? Tipo assim, de ruim de acontecer, mano. Você é doido, mano. Porque eu nunca sofri um acidente assim. Minha mãe já sofreu um acidente que ela teve que costurar a cara inteira. Minha mãe bateu num carro. Eu já contei essa história pra vocês, tá ligado? É bizarro. Mas eu me lembro desse dia que eu queria ir com a minha mãe pra Bacaxá, quem conhece Bacaxá e Saquarema. Minha mãe tava indo no banco pra pagar umas contas da serralheria do meu pai. E nesse dia, eu queria ir com a minha mãe porque eu queria comprar um memory card. Não, minto. Eu tava indo querendo consertar meu memory card numa loja no centro de Bacaxá. E eu falei, mãe, posso ir com você? Ela falou, não, meu filho. Você vai ficar em casa. Eu falei, pô, eu briguei com ela nesse dia. Conclusão. Minha mãe apagou por conta dos remédios que ela toma. Ela desmaiou. Ela passou um quebra-mola. Botou quarta marcha no carro. E apagou. Entrou debaixo do meu e um com o carro. O carro deu PT. Minha mãe teve que costurar a cara inteira. Foi bizarra, velho. Foi bizarro, bizarro, bizarro. E eu era criança, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sabia nem se eu tinha perdido minha mãe. Eu fiquei na casa da minha tia. Ninguém me falava nada. Eu não sabia nada do que tinha acontecido, né, velho? É doideira, velho. É maluquice isso, velho. Bizarro, né, velho? Só não se mexe muito. Tá. Não se mexe. Qual o seu nome? Marcelo. Marcelo? Tá bem, tá bem. Você tá sentindo alguma dor, Marcelo? Algum lugar lá? Não. Se tem mais na perna. Calma, Marcelo. Debaixo do mil e um... Boa noite, Gabizão. Gabi Peixe Verde. Boa noite, chat. Gabi Peixe Amor. Tamo junto. Mil e um é uma empresa de ônibus, pô. Dê no Rio, é um ônibus. Marcelo, né? Alguém já chamou o bombeiro? Hã? Calma o telefone. Calma, não precisa ficar levando. Fica calmo aí. Não levanta não. Mas qual é que eu tô? Fica calmo. Você tá bem? Eu sou médico. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. Você só tá atustado, tá? Fica calmo, Marcelo. O que tá doendo é as pernas, mas acho que é porque o aludio bateu. Não balança não. Não mexe não. A gente vai chamar o bombeiro pra você. Vai só pra precaução mesmo, tá? Fica tranquilo. Vocês tem que ir na frente. Pra mim gravar. Se alguém caiu, gravo. Fecha a boca. O cara já vai na desgraça de solto, né? Filha da puta. Aí, ó. Acabou de falar, pô. Acabou de falar, mano. Te machucou, Zé Ruela? Não. Quebrou o retrovisor? Não. Acho que não. Quebra a moto? Não. A moto não quebrou, tá bom, mano. O cara tem que ir devagar nas valetas, a moto não é alta. Não, eu não confio. Ela não... Olha só. Aqui quebrou. Deu? Deixa quieto. Não, pago. Mami, eu te ralou aqui, cara. Gravei. Depois que o moleque tá inteiro. Caralho, gravei, seu otário. Você caiu. Aí, tu foi garoto novo, hein? Ah, meu peito. Ah, caralho. Vai escorregou o pneu da frente. Ai. Dezessete meses aqui. Parabéns pelo trabalho. Bati o pé no meu. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Oslo. Ai. Obrigado, meu cara. Não, não precisa não. Pô, só dá aqui de janela aí. Tá ligou? Tô. Ai, só... Tirei ralar, não ralei, não. Me manda salva. Tá salvado, meu guerreiro. Escorregou o pneu da frente. Você tá vindo descendo? Não, tá vendo? Ia entrar aqui. Quatro meses, né? Saponda, te amo, gabeza, um olô. Ah, fui de peito. Caramba, tá de boa? Respirando de boa? Agora eu tô, mas na hora eu perdi o fôlego. Ai, a seta foi por volta. Não, é bom, tá de menos. Tá de boa aí, né? Vou dar uma massagem. Segura ela aí, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Me dá uma só, né? Não, não, acho que não. Não parece nem errou a frente. Assim, nem quebrou nada, né? Só a setinha aqui, só deixa eu dar uma... Ai. Tinha batido no carro, rapaz. Ai, caralho. Ô, irmão, quer uma ajuda aí? Travou? Onde é que é? Tô ligado. Vamos ali, que eu te empurro, mano. Ih, lá é ele, pô. Ih, 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 Ih. Caralho, ele é longe, hein? O que é isso? Ai, ai, merda, porra. Olha aí. Mano. Caralho, o cara passando nessa frente, me ajuda. Não, me ajuda, só me ajuda. Não, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Só me ajuda. Só me ajuda que tá tudo bem. Caralho. Caralho, rapaziada. Eita, já começou o comando. E eu tô ligado que eu vou cair nele daqui a pouco, mano. Tô até vendo. Aí, ó, Ilha Bela. Vou cair nesse comandão aí. Não sei o que que vai dar não, hein? Vou botar esse filtro. Ih, vai dar merda. E ali é o lugar que a gente tem que passar toda hora, porque faz entrega, entendeu? Vai cair no comando. Vai cair no comando. Vai cair no comando. Vai cair no comando, brasil. Puta que pariu, velho. Que que é isso, bicho? Filha da puta, caralho. Que filha da puta, mano. Desgraçado. Tava gravando, graças a Deus, tá gravando. Que desgraçado, o cara só quebrando, mano. Ele ultrapassou, ele jogou na minha frente. Fiesta preta, só quebrando. Ele viu que o cara só quebrando, cara. Ele se mandou, cara. Se mandou. Não é suave, que a mão volta. Aí, ó. Já era. Valeu, irmão. Obrigadão. Puta, mano. Tô tranquilo, só que o cara devia pelo menos parar, né, velho? E essa já segunda aqui, só esse mês. Esse mês. Primeiro foi o cachorro, agora... Um cachorro, outro cachorro, né? Né? Safado, vai ver. Não, tô gravando, pô. Tô gravando. Vou pegar a placa dele, vou lá. Você vai ver se não vou achar o cara. Ele saiu? É, pô. Acho que ele tava meio que... Tava nós três, três. Ele jogou, ele jogou de uma vez. Aí eu freiei pra não bater. Entendeu? Vou pôr um retrovisor e eu vou voltar pra entrega. Pô, obrigado pela atenção, hein, mano. Valeu, brigadão. Valeu, hein. Obrigado. Tranquilo, né? Segue o baile. Valeu. Meu Deus. Nossa, ele caiu em cima do outro cara ainda. Ele ainda se deu o beck, ele caiu em cima do outro cara, pô. Caralho, ele ainda caiu em cima de outro cara, pô. Ó, ó, bum. Pá, amorteceu ali em cima, ali, bum. Já levantou já no 10. Pô, o cara, o cara engessado, pô. O cara já tá todo fudido, mano. Ó o gesso aqui do cara aqui, ó, velho. Isso aqui é gesso, mano. Como é que o cara sai todo fudido assim já, mano? Tá na rolê de moto, mano. O pé é quebrado. E como é que faz? Quem arca? Já era a moto. Ó, eu bati no meio, velho. Não tinha pra onde desviar, tá ligado? Eu ia bater em outra pessoa, velho. Não aconteceu nada. Todo mundo ficou bem. Só foi uma queda mesmo. Mais prejuízo mesmo. Não, mas é cada um seu, mas porra. O lezinho deu ruim, domingo. Caralho, hein? Todo mundo bem. Só problema material mesmo. O cara vai fugir, não? E aí, caiu sozinho. Ah, tá maluco. Meu Deus. Pô, mas olha como é que o cara... O maluco tá vindo com outra mão na calçada, pô. Lucas mandou cinco reais. Gabi vai pro FF, manda salve, linda. O Gabi vai pro FF, manda salve, linda. Não, não, não vou não. Dá um sub aí, pô. Dá um sub aí. O que é isso? São Paulo. Meu Deus. Aí. Bateu, morreu. Esse é o famoso bateu, morreu. Vamos de filme.